Salve, salve amigo e amiga do futebol arte, se você acha interessante essa tática do Van Gaal, você está no canal e no vídeo certo, cara, eu também acho muito interessante essa 3-4-1-2 do Van Gaal, ela é bem traiçoeira, ela não mantém assim muita porta de bola, depende do adversário e claro, é uma tática aí que teoricamente você não vai dominar os jogos, não a maioria deles, mas enfim, é uma tática muito boa, muito traiçoeira e muito objetiva, por isso eu trouxe ela para o canal, mandar um salve para Gabriel, para GuixxLGamer, Claudio Jr., um salve também para Corinthians1910 e DJLV do Youtube, um salve para esses mitos e claro, se inscreve se você está chegando agora, se você quiser um salve, comenta aí que eu posso mandar um salve para você no próximo vídeo, enfim, e claro, ativa as notificações para ser notificado, deixa aquele likezão para fortalecer o vídeo, o canal também, então bora lá, bora para o vídeo. Achou que ia ter vieta, né? Não, tem vieta, hoje é sem vieta, o estagiário faltou para ver o jogo do Brasil. Nessa tática aqui é muito interessante de jogar, porque você vai ganhar na aposta, às vezes sim, às vezes não, porém, assim como na vida real, o seu time vai jogar de forma traiçoeira e muito objetiva, então bora lá para os nossos dados nessa temporada com essa tática. Na liga foi moleza, tivemos aí 33 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, marcamos 117, tomamos 12 gols apenas, saldo de gol de 105 e claro, 100 pontos, muito bom. O que eu achei bem interessante é que o nosso MOC foi o artilheiro da liga e não os nossos atacantes. Aproveitamento muito bom, 3 empates e o resto só vitória, 94%. Então, 3 destruidores, 1 guarda-rede, 1 defesa lateral, 1 lateral atacante, porque esse time da Holanda é assim, geralmente ele joga com um lateral mais preso e um outro lateral saindo mais para o jogo. Um meio combativo, claro, e um organizador recuado, que é aí um jogador como se fosse o De Jong, que é um jogador aí que tem muita técnica, consegue jogar, defender também, consegue sair jogando, consegue jogar tranquilamente. E claro, um organizador avançado ali e 2 general forward, justamente para ter muita movimentação entre os atacantes e claro, esse organizador, ele chega bastante no ataque também. Amplidão normal, mentalidade atacante, ritmo rápido, fluidez da formação disciplinado, ritmo de trabalho rápido, criatividade negrito, passe variado por ambos os flancos, rematar sempre que possível, jogar cruzamento, construção do jogo, rápido e contra-ataque sim. Todo campo duro, normal, guarda-redes, não perda de tempo baixo. Então essa tática, ela é muito objetiva e muito traiçoeira, muito boa, funcionou legal aqui. Em time forte, time médio também ela vai dar certo, time fraco, eu acredito que ela não vai dar muito certo, justamente por esse meio campo aí exagerado. E ela é uma tática aí que no SM ficou um pouco esquecida aí, a parte defensiva, as duas laterais, as duas alas defensivas. Esse é o ponto fraco dessa tática, então por isso não é bom usar em time fraco, mas time médio e forte, seu time vai dar show. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, fui e até a próxima, tamo junto!